Oi pessoal, vamos falar um pouco do Odisseu. Odisseu saiu da ilha de Ogígia, uma ilha perdida, onde ele vivia com o Calypso. Uma divindade, uma semi-divindade imortal, mulher linda, aquele lugar maravilhoso, ela sozinha, ela viu o Odisseu chegando lá, Atena o fez parecer mais bonito, mais corpulento. Aí o Calypso quis ficar com ele e o Odisseu ficou sete anos com o Calypso, até que depois de muito sofrer, por querer voltar pra casa, querer concluir o seu caminho, querer voltar a ser ele mesmo, voltar pra sua pátria e ser o Odisseu da sua mulher, do seu filho, da população de Ítaca, o Odisseu sobre o qual todos já falavam do que ele fez em Troia, mas faltava o que aconteceu com ele, faltava isso, ninguém sabia o que foi dele, então ele queria muito voltar pra casa, e o Calypso chegou até a oferecer pro Odisseu a imortalidade, se ele ficasse com ela, mas ela foi convencida a liberá-lo, o Odisseu fez uma jangada pra viagem, Calypso deu pra ele alimentos, vinho e o vestiu com uma roupa imortal. Odisseu seguiu a viagem de jangada, mas vocês sabem que o Poseidon, desde que o Odisseu furou o olho de Polifeno, filho do Poseidon, esse Deus o perseguia, então Odisseu não foi perdoado, ele enfrentou uma terrível tempestade, um mar violentíssimo, que destroçou a jangada dele, por fazendo-o ficar no mar, ao sabor da correnteza. sem forças, depois de quase dez dias, um forte vento o joga contra um paredão rochoso, terra firme, ele cai ali na praia, e com as últimas forças dele, que ele tá completamente nu, ele encontra um lugar protegido ali na praia, reúne as folhas que ele encontra ali, desmaia, passa a noite inteira, amanhã do dia seguinte, metade da tarde, dormindo profundamente. ele acorda escutando o som de uma garota rindo, ele olha e vê uma bela mulher, de aspecto divino, com outras mulheres, elas brincam, e quando vem aquele estrangeiro, todo descabelado, sujo, nu, as mulheres saem correndo, mas só fica Náuzicaa, a princesa daquela terra. ela é, ela tem prudência, ela tem juízo, ela fica longe do estrangeiro, mas por ela ter juízo, ela permanece, pra saber o que é dele. ele fala pra ela da viagem horrível dele, da condição dele miserável, ela, a Atena fez ele ficar também, né, de repente diante de Náuzicaa mais corpulento, a Náuzicaa dá alimento pra ele, dá bebida, e o veste com as roupas que ela tá usando, e diz, vá pra minha casa, apresente-se aos meus pais, Rei Alcino e Rainha Areto, você está na terra dos Feáceos, é isso que o estrangeiro faz, lá ele é muito bem recebido, é um lugar muito bonito, e é um lugar que parece que não tem preocupações, não tem medo, parece parece que o palácio vive felicidade junto com a população, eles fazem muitos banquetes, tem um grande aêdo, o demódico, o estrangeiro é muito bem recebido, é pelo rei Alcino, e numa refeição, o estrangeiro escuta o demódico contando sobre um tal de Odisseu, que fez grandes coisas em Troia, num momento, num certo momento, a Rainha Areto repara que aquele estrangeiro tá usando roupas que ela conhece, uma roupa que ela fez pra filha dela, como aquela roupa foi parar no corpo dele, a Rainha ficou com injustiça curiosa, e pergunta pra ele, qual é o nome dele, e de onde ele veio, aí o estrangeiro conta essa história, eu vim de Odisseu, vivi com Calypso, ela me deu uma roupa vestes imortais, então ele já explica pra ela, pra Rainha Areto, sobre como ganhou, recebeu uma vestimenta, ele conta o percurso dele até a Terra dos Feáceos, conta como ele foi bem recebido por Náuzica, e que recebeu dela, aquela vestimenta que ele tá usando, concluindo a narrativa, também falando sobre uma vestimenta recebida, dizendo isso, ele satisfez Areto, sem ter dito quem ele é, e de onde ele veio, ela esperava que ele dissesse uma coisa que nós vemos o tempo todo na Elida e na Odisseia, Aquiles, Pelida, Agamemnon, Atreida, ela esperava que ele dissesse um nome e uma filiação, mas ele se esquivou disso, e ela não percebeu, ficou satisfeita com o que ele disse a respeito de vestimenta, o estrangeiro não fala que ele é Odisseu assim facilmente, por quê? Isso é uma coisa que quando você lê Odisseia, você percebe que o nome dele quase desaparece. Quando o Odisseu está na Terra dos Ciclopes e Polifemo devora horrivelmente os companheiros dele, e o Odisseu consegue fazer um plano e colocá-lo em prática com sucesso, de cegar o Ciclope e fazê-lo abrir a caverna para os homens saírem. Quando foi cego, no momento em que ele foi cego, o Polifemo pergunta qual o seu nome? O Odisseu fala, ninguém. Odisseu, então, ele vai começar na viagem dele deixar vazio o nome dele, porque ele vai ser aquele que faz e aquele que fala, mas fala, palavras que fazem ele conseguir as coisas, está dentro das ações, dentro do fazer, é aquele que faz, é aquele que é hábil. Lá na corte do rei Alcino, o rei fala que ele é como um aedo, que ele é hábil, ele fala bem e habilmente. O Odisseu, ele faz tudo bem e habilmente, inclusive falar. Talvez principalmente falar, mas ele também faz, consegue golpear o Ciclope, consegue se desafar do mar, o nome do Odisseu vai ficar desaparecido, ao longo da viagem dele. Tá, as sereias, quando ele passa por elas, elas falam, Odisseu, nós sabemos da sua glória em Troia, venha conosco, fica aqui no rochedo, escutando a sua glória, até morrer, aqui no rochedo perdido, no meio do mar. Por aí, nas terras, já se fala sobre o que você fez em Troia, e nós aqui falamos sobre o que você fez, mas o Odisseu não cede, porque ele ainda não é Odisseu. Ele só vai voltar a ser Odisseu, ele é um viajante, ele só voltará a ser Odisseu quando terminar a viagem dele, porque o nome dele vai reaparecer quando ele tiver a história da viagem para contar. No final da Odisseia, ele conta a viagem dele para Penélope. Ele conta bem, como um Aído conta. Ele, olha a habilidade do Odisseu, ele é aquele que sobrevive na viagem e aquele que conta sobre ela. como se fosse um Aído, como se tivesse sido inspirado pelas musas. Acontece que ele próprio viveu, né? E ele conta aquilo ordenadamente. Ele é hábil para contar. O nome do Odisseu fica desaparecido porque é preciso que ele seja Odisseu, que ele faça aquilo que o Odisseu precisa fazer para voltar a ser Odisseu, concluir a viagem. O nome do Odisseu reaparece na terra dos Feácios ainda, quando o rei percebe que o herói Odisseu, cantado pelo Demódico, é aquele estrangeiro que está ali emocionado por ter ouvido esse canto. Depois, o nome Odisseu só vai reaparecer, é dito, é associado ao viajante, quando ele se revela para o eu meu, servo antigo, para o filho, o Telêmaco, e lá no final, para Penélope. Chegando de Íteca, ele vai dar uma outra identidade para ele, ele vai falsear a história dele. Para a rainha Areto e para os seus, para o meu, o Telêmaco e o Penélope, inicialmente ele encontra, ele fala que ele é outro, da outra identidade, para esses, ele diz pseudos, que é o que o poeta diz. É um canto, é uma fala, que é o... pode ser mentira, pode ser verdade, mas o homem não é capaz de distinguir. Mas é o que ele tem, o que mais se aproxima da verdade, pseudos. O Odisseu só vai parar de falar pseudos, só vai parar de... falar do que ele fez sem dizer o nome dele, como ele fez para a rainha Areto, ou fazer o contrário, ou fazer, pior ainda, inicialmente para o eu meu, para a Penélope, é dar um outro nome. Isso é o que ele conta para a Penélope, né? Para o eu meu, ele fala que ele é alguém que conheceu o Odisseu, né? Enfim, o Odisseu só vai parar de falar pseudos quando ele pode, então, quando ele concluiu o caminho dele de... o caminho dele, do heroísmo dele, né? Quando ele, além de voltar para casa, ele retomou o controle do palácio. Acabou com os pretendentes da Penélope. Deixou a esposa e o filho em segurança. Aí ele vai, não precisa mais contar pseudos, não precisa mais agir como um aído. Ele pode dizer em nome próprio o que ele fez. Aí, se ele não diz mais pseudos, ele diz do que aconteceu, como foi a viagem dele, porque ele viu. Ele não precisa ter ouvido das musas. Ele viu, ele viveu. Então ele pode dizer o que aconteceu, pode dizer verdade. Mas diz habilmente, como se ele fosse um aído. E ele as diz em nome próprio. Porque ele voltou para casa. É como, então, o Odisseu, ele é... o protótipo, ao mesmo tempo, o ideal do sujeito. Porque ele é aquele que faz e se nomeia em conta daquele que fez. Você reconhece naquilo que ele fez? Tá bom? Então a gente volta no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.